E pra comemorar, valeu a pena, muda São Paulo! E a vitória aqui, na maior cidade da América Latina, é mais do que um resultado eleitoral. É algo que vem consagrar dois anos de luta e história do povo brasileiro, que passou pelas manifestações da menina paulista, que passou pela indignação, com a corrupção, pela vontade de mudar, que levou ao impeachment e que levou agora, a essa vitória, um novo momento na política de São Paulo e do Brasil. Agora, perfeito!